Muito bem, gente, voltando aí à nossa série de mensagens de cinco minutos, a gente está praticamente terminando essa série, enquanto tantas coisas para serem faladas, obviamente o que eu estou te recomendando é se você está debaixo de um ataque de enfermidade, se algo está te perturbando dentro dessa área, porque eu tenho ouvido muito, conversado com pessoas, eu tenho viajado e visto muito ataques de enfermidade sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor. Então, vamos tomar posse, por isso eu estou fazendo esse programa, a importância de você tomar posse de uma herança que te pertence, uma obra feita na cruz do Calvário que é nossa. E nós sabemos que Jesus fez essa perfeita substituição, ele levou a nossa natureza pecadora, mas ele também levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Como eu tenho usado os textos bases de Isaías, capítulo 53, no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras, como diz no verso número 5, eu e você, perdão, nós fomos completamente sarados, curados. Então, toma posse dessa verdade, que a verdade possa ser iluminada no teu coração, que é o que eu venho orando a respeito desses programas, que possa gerar fé no teu coração. E também venho falando a respeito de Atos, capítulo 10, no verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, toma posse disso aí. Aí embaixo, vou voltar a repetir, tem um link para você dar um download de uma série de mensagens. Se não me falha a memória, são 15 mensagens a respeito desse assunto, para que você possa se fundamentar na certeza a respeito dessa obra na Cruz do Calvário. E também, eu venho recomendando para que você possa comprar esse livro, né? Jesus, Aquele que Cura. Um livro maravilhoso para te fundamentar. E você dá continuidade. Nós fazemos o bom combate da fé, ok, gente? E eu estava explicando aqui algumas coisas para vocês, que você não deve concluir nada sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da Cruz, porque nós somos novas criaturas, ok? Eu sou uma nova criatura, corpo de Cristo. A minha conclusão tem que ser a obra que Jesus fez. Qual é o meu direito, a minha herança, qual é o meu posicionamento, é no posicionamento dessa herança de a nova criatura, da justiça de Deus, daquilo que nós temos. E eu, então, eu quero, nesse vídeo, terminar isso, sobre esse assunto, dizendo os dois principais motivos que geram incertezas e que o povo de Deus, muitas vezes, fica cheio de dúvidas. O primeiro que eu comentei, que é essa imagem constante de derrota, de fracasso, de miséria, o tempo todo ao nosso redor, tentando construir uma mentalidade na nossa vida. E eu tinha dito para vocês que a gente não deve aceitar nada como naturalmente são as coisas, né? Mas nós devemos aceitar as coisas como Deus as vê. E segundo motivo, é a visão errada da vontade de Deus sendo ensinada com base apenas em conclusões de experiências que as pessoas têm. Isso é um perigo grande. Muitas pessoas ensinam a Bíblia pela ótica apenas da experiência que tiveram. E isso é perigoso, porque elas valorizam o que veem, o que ouvem, o que concluem, mais do que Deus tem a dizer na sua palavra. Que perigo. E aí eu tinha dito isso para você, que toda aplicação de uma verdade leva a uma experiência bíblica, mas nem toda experiência é o resultado de um exercício genuíno de fé. Então, não permita que as experiências passadas, boas ou ruins, governem a sua crença. Nós somos governados pelo que Deus tem a dizer. Muitas pessoas vivem a vida da igreja sem viver a verdade da igreja. O que é isso, pastor, que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as pessoas se acostumam com a igreja e não vivem a verdade da igreja. A verdade da igreja é a palavra, gente. Nós nos congregamos para sermos alimentados, fortalecidos, ok? Para nós glorificarmos a Deus juntos, adorarmos. Mas nós precisamos viver a verdade. Quando a gente vive a verdade, a gente vê na prática a ação libertadora de Deus. Ok? Então não se acostume com o maneirismo de igrejas e muitas coisas, porque às vezes a gente se torna um religioso. E a gente vai, não está nem ouvindo, prestando atenção, abati meu ponto, estou na igreja. Não. Não viva só a vida da igreja, de servir na igreja. Viva a verdade da igreja. Eu e você precisamos viver a verdade da igreja, que é a palavra. Na minha segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo eu estou na igreja, porque eu estou vivendo a verdade. Está certo? Então, para o entendimento correto sobre a verdade, eu preciso da ação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus me iluminando. Eu comentei isso contigo, ok? E a palavra, eu quero dizer isso, sem o Espírito Santo, é mera letra. Já a palavra, com a ação do Espírito Santo, gera vida à verdade. É isso que a gente precisa. Então, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, eu te garanto que você é cheio da palavra. Uma pessoa cheia da palavra, ela é cheia do Espírito Santo. Não tem como ficar separado. Não tem como você encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo e não for cheia da palavra. Não tem como. Não tem como. Ok? Então, guarda isso no teu coração. Essa herança te pertence no nome de Jesus. Andar com saúde. Faz o bom combate da fé e você verá a manifestação desse livro. Porque está escrito, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Amém, queridos? Legal. Dá um like nesse programa aí, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário porque é importante para todos nós. Agora, nesse próximo programa, eu vou estar orando por vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.